Música Após o Bride, podemos já selecionar toda essa quina Então vamos selecionar os polígonos aqui Vou aplicar esse Shrink E finalmente aqui, vamos dar um Extrude Então damos um Extrude aqui com valor negativo Na verdade aqui o valor está positivo Se eu colocar valores menores aqui ou maiores, ele vai jogar para dentro Provavelmente porque a malha está invertida Depois nós vamos ver isso direitinho Mas eu vou colocar aqui valores para poder internar esse objeto Colocar ele para a parte interna E vou marcar a opção também Extrude Lock Normal Isso também é muito importante aqui Deixa eu dar um zoom para que vocês possam ver o que está acontecendo O nosso Extrude Group Ele vai dar um Extrude somente para um lado Como vocês podem ver aí Somente para um lado Se eu marcar a opção Normal Ele vai abrir em todo o meu objeto, certo? Agora sim eu vou colocar valores negativos Vai corrigir aí o nosso pequeno equívoco Coloquei valores negativos Ok Agora vamos dar um pequeno Inset Então damos aqui um pequeno Inset Um valor mínimo mesmo E clicamos para confirmar aqui através do Ok Vejam que ao aplicar o Turbis Multi agora Nós já temos a nossa malha bastante complexa Uma malha bastante interessante para o mouse Porém temos que concluir essa parte superior Aqui não é difícil, tá? Aqui é somente aplicar o Ring Um Connect Connect com o valor 2 aqui Ou 3, tá? Para poder reforçar a malha do nosso objeto Aplicamos o Turbis Multi Para ver o resultado Como está ficando aqui a nossa malha Internamente também podemos aplicar o Ring Então vamos selecionar essa parte interna Damos um Ring Um Connect O Connect pode ser também com o valor 3 Vamos distanciar aqui um pouco E confirmar Vou aplicar o Turbis Multi mais uma vez Tá? E para a gente poder fechar a nossa modelagem Vamos fazer a rolagem aqui do mouse Então a rolagem não é diferente Vou na vista Left Vamos Vamos deixar o nosso objeto aqui na opção C2 Tá? Mesmo assim não dá para ver muito bem lá na nossa referência Então eu vou criar aqui um cilindro Vou dar um High no meu objeto Vou criar um cilindro O cilindro vai ficar mais ou menos lá naquela parte interna Certo? E esse cilindro Eu vou tirar aqui os segmentos centrais dele Vou deixar aqui como um somente E em Sides eu vou colocar 128 Porque essa quantidade de Sides Aqui vão ser aquelas pequenas rolagens Aquela pequena deformação Que dão atrito com a rolagem do dedo Então vou converter esse objeto primeiro Como Edit Poly Vou selecionar as laterais e inverter Ctrl E Vamos dar aqui um Bevel Um Bevel vamos marcar como local normal Esse local normal Podemos marcar na verdade By Polygon Fica melhor assim E pelo By Polygon Vou zerar os valores primeiro E agora eu vou alterar aqui Vou colocar um valor de Extrusão E um valor de Insides Que é o valor Outline na verdade Então vejam aí que criou o efeito Da rolagem Só que ainda temos que melhorar esse efeito Então vou criar aqui alguns InSets Vamos inserir malha no nosso objeto É certo Ok Selecionamos a lateral aqui E aplicamos mais um Bevel também Então selecionamos tudo E aplicamos o Bevel Como o Group Então vou colocar mais ou menos aqui Um valor aproximado Ok E para finalizar Vamos dar uma conexão aqui No centro do nosso objeto Damos um Ring Um Connect Vou colocar esse Connect Com 3 segmentos E aplicamos o modificador FFD 3x3 Com o FFD 3x3 Vamos lá na vista Top E selecionamos Os Control Points Então selecionei somente A parte central Aqui do nosso modificador FFD 3x3 E aumentamos a escala Do nosso objeto Vejam aí que agora Ele vai tomar aquela aparência De uma rodinha Então nós temos aí A aparência mais suave do botão Convertemos como Edit Poly E podemos aplicar um Turbo Smooth Ao objeto Ou então Aplicar somente Um Auto Smooth Que é o Smooth in Groups Selecionei todo o meu grupo De polígonos E vou aqui em Auto Smooth Ele já vai suavizar Para o render Fechando a nossa modelagem Vamos visualizar Todos os objetos Na cena agora E só posicioná-lo aqui Em relação ao nosso mouse Vamos reduzir um pouquinho A escala aqui Na lateral Posicionamos aqui Bem Justo Ao nosso objeto Vamos ajustando aqui A malha Da nossa rolagem Se houver necessidade De corrigir Esse objeto Se houver necessidade De corrigir De alguma forma Basta aplicar novamente O modificador FFD 3x3 Selecionar os Control Points Na vista Top Da mesma forma Que fizemos anteriormente E vir aqui E escalar o modelo Reduzir a escala dele Em relação aos dois eixos Só para não ficar tão acentuada A curva Dessa rodinha Então convertemos em Edit Poly Para confirmar E o nosso modelo Está aí Um pequeno detalhe Que nós podemos fazer Para poder finalizar Esse modelo É a nossa Extrusão de malha cilíndrica A nossa Criação aqui De um pequeno buraco Uma pequena cavidade Que vai sair aqui O fio Do nosso mouse Então para isso É bem simples Eu acredito que as pessoas Que já viram Os nossos tutoriais Já saibam até como fazer Só de olhar Aqui já sabem Nós vamos dar uma conexão Através dessa conexão Centralizamos Aqui essa conexão Então vamos dar aqui Um recorte Nas diagonais Com esse recorte Nas diagonais Criamos aqui Um extrude Então vou dar aqui Um extrude Pequeno Vou colocar aqui Uns valores baixos Confirmei essa extrusão E agora é só deixar É só deixar isso aqui O mais Mais cilíndrico possível O mais redondo possível Então vou colocar aqui E marcar a opção Edge Vamos subir aqui A modelagem Vou afastar Isso eu vou fazer Através do Do olhômetro mesmo Você pode conseguir Fazer aí Bem facilmente Observando Posso deletar Essa parte central Posso marcar aqui Até mesmo Utilizá-la Para fazer uma seleção Damos um Inset Para poder inserir Malha Deletamos E criamos aqui A parte interna Então Criamos aqui Uma pequena Extrusão interna E assim Temos aquela cavidade Onde vai entrar O fio Vou dar aqui Um colapso Para poder finalizar E um Turbismult Bem pessoal Aqui está O nosso resultado Conforme prometido Nós temos aí O nosso tutorial Do mouse E agora fazer o fio É somente usar Um shape Uma line Simples E fazer o fio Para poder criar Sua composição de cena Mas aqui já dá Para a gente Dar aquela pausada Certo E eu espero Que vocês tenham gostado De mais esse assunto Mais esse tutorial Publicado aqui No nosso site Se curtiu Dê um likezinho No vídeo Se foi bom Para você Não se esqueça De deixar a sua Contribuição Com like E também se inscreva No nosso canal Que assim você vai Sempre receber as novidades E os vídeos Que nós vamos lançar Na sequência Eu deixo um enorme abraço A todos E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau